Aqueles vídeos foi com esta. Está com esta. Vou filmar. Estou depois, por favor. Calaram-se agora a hora que me falavam. Tem perna, tem perna, tem coxa. Tem perna grossa. Aqui na placa diz mulher perna grossa. Estou a tomar. Não, por favor. Estou a tomar. 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 Estou a tomar a nossa cara. Olha. A cara, a cara. É cara. É cara, não é? Adeus. O FEMIX tem que ir tarde primeiro. O FEMIX tem que ir tarde primeiro. Estou a tomar. Estou a toma. Eu coloquei-vos. Estou a tomar. Encerrar. Estou a tomar. Estou a tomar. Você pode beneficiar. Estou a tomar.